O nosso ambiente é uma seite de casal bem ampla, então tudo começou a partir da cama, que ela é bem robusta e nós dividimos em dois ambientes. O ambiente com a cama, uma mesa para tomar café ou um apoio para o trabalho, um canto de leitura com poltrona e estante. E no outro ambiente nós fizemos uma sala de TV com mais chases e estante também. Considerando que o tema esse ano da mostra é felicidade, nós iniciamos nosso projeto pela escolha exatamente da cama, por ser um dormitório, mas nós posicionamos o nosso layout, tirando como partido principal a posição de uma janela. Essa janela, durante o uso, nos proporciona prazer, bem-estar, tranquilidade, descanso e naturalidade, ou seja, a luz natural entrando ali próximo, onde está posicionada a mesa do café da manhã. E logo em seguida, depois de a gente posicionar a cama, nós pensamos em fazer um estar. E esse estar é um pouco mais intimista, né? Então a proposta é justamente os acabamentos, o material, a própria madeira, que nos gera aconchego e conforto, também está permeando toda a paginação do quarto para manter esse efeito de alegria, felicidade, bem-estar e prazer. O produto que mais se destaca no nosso ambiente é a cama, pois a cabeceira, ela abraça a cama e as duas mesas laterais. O que me traz felicidade no Artefato é você poder ter a liberdade de chegar num showroom e escolher, com toda a tranquilidade do mundo, móveis atemporais, com design diferenciado, arrojado, inovador, e você conseguir desenvolver um layout, um estudo, e esses móveis poderem serem atemporais, ou seja, não tem um prazo determinado para que eles possam perder a sua beleza e a sua sofisticação. Primeiro é o design. Eu acho que quando nós vimos um móvel, um artefato, ele grita por design. E depois vem o acabamento, a customização. Várias configurações que você pode fazer com um produto, tornando uma peça única.